Neste exercício, nós vamos trabalhar o legato, ou seja, a ligação entre uma nota e outra. E iremos novamente trabalhar com as vogais I e O. Exemplo. I, I, O, I, 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 O, I. Lembre-se de não separar uma nota da outra. I, I, O, mantendo-as ligadas em um único fluxo de ar contínuo. I, I, O, I, 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 I. Então, vamos começar. I, 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 O, I, 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 I. E o o i i o i E o o o e, e o o e. Iy-io-ho-i, iy-io-ho-i 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 Iy-io-ho-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io-i-io- Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto